Esse é o melhor lanche pra qualquer hora do dia. Simples de fazer e muito fácil. Então bora aprender? Pra começar, gente, vamos precisar de pão de forma, certo? Vou colocar aqui e vou precisar de três fatias. Você pode estar usando até quatro. O que a gente vai precisar? Vamos precisar de molho. O que eu estou usando é extrato. Você pode usar a quantidade que você quiser. Pega uma colher e espalhe dessa maneira que eu estou fazendo. Depois de ter feito isso, vamos precisar de mozzarela. Vou colocar uma fatia em cada. Dessa maneira. A fatia que eu estou usando é bem grossa. Vou precisar de calabresa. Ó, vou colocar vários pedacinhos assim. Gente, esse daqui é um lanche maravilhoso que podem estar comendo no seu lanche da tarde. Fica muito bom. Agora a gente vai colocar milho. Você pode colocar e montar do jeito que você mais gosta. Como eu gosto de milho, eu vou colocar aqui também. Ó, é cebola. Porque cebola combina muito com calabresa. Ó, vou colocar algumas modelas. Se você não gosta de cebola, não precisa estar colocando. Não se esqueça de deixar aí nos comentários se você gosta de cebola ou não. Azeitona também. Gente, isso daqui é muito gostoso. Se você está com aquela vontade de comer uma pizza, isso aqui parece muito. Agora vamos colocar orégano. Ó, pra ficar aquele sabor maravilhoso de pizza. E agora vamos levar ou para o forno ou para a airfryer. E olha só, gente. A gente vem e coloca o nosso pão aqui. Isso aqui vai ficar delicioso. Ó, a gente vai deixar a 160 graus e vamos deixar por 10 minutinhos. Você vai dando uma olhadinha para ver se está bom ou não. Prontinho, gente. Já ficou pronto. Olha só que belezura. Gente, está super quente. Olha isso, que delícia. Simples e fácil de fazer esse lanche para qualquer hora do dia. Então faça aí na sua casa e me conta o que vocês acharam. E é claro que a gente vai provar essa delícia. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.